Os problemas são registrados em diversos pontos da via. Quando chove, esse córrego recebe muita água, que tem invadido a rua e as casas aqui da região. O problema tem se repetido nos últimos meses, e a comunidade quer uma solução. A água invade as casas e passa por cima, se ela não passar por cima da rua, está invadindo as casas já. E aqui o que tranca muito é a tubulação. A nossa tubulação está tudo trancada aqui. Se botassem uma galeria um lado e outro lado da chasse de tubulação, seria um vazamento tranquilo. Na época que nós tínhamos a ponte aqui, não dava esse problema. Só que hoje em dia a população aumentou muito. Então, a ideia é que cada vez que dá uma chuva, isso enche tudo. Então, transborda por cima. Se não transbordar, aqui inclusive na época eu pedi para conseguir baixar um palma a rua que não ficasse solo o banco, mas baixasse um pouquinho. para não represar mais ainda, senão aqui eles nem queriam fazer isso na época. Mas eu consegui. O nosso problema é que a estrada fica cheia de água. Há mais ou menos uns dois quilômetros, mais ou menos, a rua fica toda cheia de água. Chove um pouco, esse pedaço aqui é só água, tem o esgoto entupido, com certeza. E deveria fazer vazão no rio, limpar o rio para a água, escorrer mais o outro lado. O vereador Ailton de Souza, o Ito, foi chamado pelos moradores. O parlamentar tem acompanhado o problema, pois mora na via. Ele adiantou que a comunidade da rua Erichmeier tem sofrido com as enxurradas. Semana passada, sexta-feira, para ter uma ideia, a rua, o trânsito foi interrompido por quase uma hora e meia. Aquela enxurrada que deu tem dado constantemente, a água acaba entrando, entra a rua e acontece o seguinte, a tubulação não suporta e todo o ribeirão, tem que ser limpado todo o ribeirão, desastreamento, não só aqui nesse local. Em toda via que se busca as nascentes na Tatotiba, porque vem lá de cima do morro da serra e vai descendo a água, ela vai fazendo estrago. Aqui em próxima à rojeira, para toda a água, ela volta para a rua e acaba acontecendo que o povo tem que levantar os móveis, tem que se precaver para que não entre dentro de casa. E é um caos, é um caos aqui na região quando chove. Durante a conversa com os moradores, o parlamentar adiantou que irá repassar as reivindicações da comunidade ao executivo. Vou encaminhar o requerimento, a solicitação da comunidade, que seja feito o desastreamento de todo o ribeirão das nascentes, da serra que desce, que curta todas as Tatotibas, e também uma galeria, estudar uma galeria aqui nesse local. A gente já está encaminhando os projetos para tentar calçar a rua, mas antes disso temos que encaminhar o problema que agora, quando chove, fica caótico na nossa região.